Programa Rancho do Pescador Xê, fundo aqui Aí Nicole Vou deixar o seu bem aqui E vou arremessar o meu agora Quer tirar, Nicole? Quero Recolhe essa vara sua aqui primeiro Recolhe rápido Está bravo, hein? Deixa aí no chão Que eu recolho Senta aqui na cadeira Vira a cadeirinha de lado ali Ó, ó Pega aqui Firme, hein? Que esse é pesado, hein? Vai De lado ali E aí? Dá conta? Dá Deixa eu tirar isso aqui Vira assim Isso Puxa e volta recolhendo Isso Não afrouxa a linha, não Pai Daqui Levanta o pezinho ali Isso Trabalha ele assim Aí Tá difícil? Tá duro Quer passar pro papai? Só recolhe um pouquinho Um cara de sepacu Esse, hein, Nicole Será? Ah E não vai ser muito pequenininho Eu acho, não Muito grande Já vi, Nicole É um pacu É um pacu bonito Olha lá Olha que beleza, Nicole Olha que beleza Olha que beleza Olha que beleza Essa força toda É É Esse peixe pequenininho Faz força Olha que beleza Brásico da vida Olha que beleza Vamos pegar ele Agora você precisa me ajudar de novo Senta na cadeirinha e segura a vara E me dar a linha aqui Aí, Nicole Aí, Nicole Olha que bonitão Não é peixinho não, pai É peixão isso Falei pra você Meu Deus Que gordura Parece um peixe CD Vamos mostrar ele Olha que beleza, Nicole Fica em pé aqui Quer pôr a mão? Olha como é lisinho Macio Pode pôr, não faz nada Aí Olha esse olho que não pisca Dá tem medo Não, aqui não tem Tá muita sujeira É, deixa o papai pôr ele bem Olha, quase que ele vai embora, Nicole E leva o meu alicate Calma, peixe Posso soltar, Nicole? Posso soltar, Nicole? Pode Vamos mais um Vamos pegar um aqui? Então vamos Nicole Segura pro pai aqui Eu vou jogar a sua Vai Opa É Vai Vai Vi Cid Tá pego? Senta aqui na cadeira Segura firme O que deve ser? Pintado com certeza Põe o pezinho ali pra apoiar Deixa eu tirar essa outra aqui Vai brigando com ele aí Vai recolhendo Vou ficar sentado aqui só te assistindo, Nicole Deixa o pai arrumar aqui sua roupa Segura, segura Ah, ele tá vindo Deixa o pai trazer ele aqui, senão ele vai lá no mar Marcio, vamos tocar um pouquinho pro meio Eu acho que é melhor, senão ele vai lá no mato Pode, pode, segura o seu peixe aí Que o Marcio vai levar ao barco Calma, calma, calma É, esse aqui é o que a gente tava procurando Olha lá, Nicole Não? Eu acho que é um barbadão Por isso que ele tá bravo assim, devagar que ele tá chegando Vai aparecer Olha, vai aparecer lá, ó Fica em pé pra você ver Nossa, esse é grande Olha que barbadão bonito, Nicole Nossa, esse é grande, pai Ó Nossa, esse é grande Olha a bocona dele É isso aqui, meu amigo Cê viu? Olha a bocona, a bocona dele É lixo? Oxa, olha, olha Olha o que que ele fez Ficou bravo Caramba Vem cá, peixe Ó Nossa, é lindo Ó O olhão dele Vai, recolhe mais um pouquinho Só um pouquinho Aí, aí, aí Levanta ele Agora que eu vou tirar Segura ele aí pra mim Nossa, que tamanho de boca, Nicole Calma Deixa ele, deixa ele sossegar Ó Ó, Nicole Olha que tamanho Nossa Olha que gigante Caramba Olha a barbichona dele Ó, peixe bravo Aí Vamos pôr na água? Vamos É, descansou? Vai embora O rancho do pescador Vai te levar Pra qualquer lugar É turismo e segurança Pra gente poder viajar As melhores posadas E ar puro Só aqui você vai encontrar Bem pertinho Da mãe natureza E as belezas Poder desfrutar Programa Rancho do pescador Programa Rancho do pescador Calma